Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer uma novelinha super legal que é a vida de adolescente em uma fase E é a nova novelinha que eu tô fazendo aqui pro canal Mas antes de começar o vídeo já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações pra você não perder nem nenhum vídeo novo E também escrevam aí nos comentários sugestões de vídeos E também eu vou falar uma palavra secreta no meio do vídeo Só quem é inscrito vai saber, então não sei, então bora pro vídeo Ai ai, será que ela vai deixar o I entrar? Não sei E gente, aqui é um orfanato, tá? Então continua na novelinha É, é, oi Oi, oi quem é? É, 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 peraí Ahn, oi menino, o que foi que você quer? É, quer viver minha namorada Namorada? Não sei, qual é? A Priscila A Priscila? Tá bom, vou deixar você ver ela Tá bom Ai, meu namorado chegou, meninas, ficam quietas Oi, amor Oi Tudo bem? E aí? É Ai, ai Ela é tão engraçada É, claro E aí, o que a gente pode fazer hoje? Não sei o que a gente pode fazer Ah, que tal se a gente assistir, pra... se a gente sair? Ah, mas se a gente sair, pra onde a gente vai poder ir? Mas que tal depois da escola? Depois da escola? Hum, gostei Tá bom Mas você tem que falar com a... com a... aquela menina lá que cuida de vocês, então... Ah, cai empregada aqui do orfanato Aquela não faz nada Quem manda é a diretora mesmo Ah tá, entendi Te vejo na escola Eu também E até na hora Tchau Tchau Meu Deus Cadê meus amigos? Amiga, conta E aí, o que aconteceu? Ele me beijou, amiga Mentira Sério E a gente vai se encontrar depois da escola Nossa Que legal Na escola Nossa, ela tá bem difícil Ai meu Deus Chega de conversar Ah Então, agora a gente vai falar sobre matemática Tá bom, professora Mas eu tô com uma dúvida Que dúvida? Tô com dor de cabeça Eu posso ir ao banheiro? Ah Não sei, menina E professora Eu preciso E... eu preciso ligar pra minha mãe, tá? Tá bom, vou deixar Só por hoje Tá bom Ai meu Deus Tá, então eu vou lá pro banheiro, professora Ai Ainda bem que a gente conseguiu sair da escola, né? Da sala, quer dizer É É... É... Pronto Pronto, peraí Ai, deixa eu torcer Torcer pra que aconteça alguma coisa Importante Eu vou Vou colocar aqui meu uniforme Que eu esqueci Vou torcer aqui Meu Deus Aqui Isso Vai, vai, vai Vai, vai, vai Esse beijão, esse beijão Esse beijão, esse beijão Ai Ai, tá começando, tá começando, tá começando Meu Deus O que que aconteceu? O que que aconteceu? O que que tá acontecendo? Que balaçada é essa? Os dois para a diretoria Tá bom, né, professora? Você gosta de se meter em encrenca, né? Tanto faz, já tomei várias divertências Sua roqueirinha descarada Aff Eu já tomei várias divertências, então Eu não tenho medo de nada Ela pode vir falar comigo Tô à vontade aqui O que você veio fazer aqui? A professora me pegou beijando meu namorado Menina, isso é lugar de se fazer isso? Ah Ainda bem que quando você fala com os diretores Você fica bem educadinha, né? Tanto faz Depende do que que eu tô falando, né? Se eu tô falando com a minha mãe, eu fico educada Tô falando com a pessoa que eu nem conheço direito Às vezes sim Às vezes sim E às vezes não, né? Eu tô sendo até boazinha com você Boazinha? Ninguém é bonzinho Sempre uma pessoa tem algum Algum Mal Ai Olha Eu vou ser bem sincera Não se faça isso mais uma vez Eu Eu faço o que eu quiser Porque eu moro em um orfanato E você não tem como Me impedir dessas coisas Essa escola É uma escola pra órfãos E Não existe outra escola Que nessa cidade Para órfãos Então Eu não posso tomar uma advertência Porque eu sou órfão E estudo numa escola de órfãos E só tem uma Então eu faço o que eu quiser Tchau Ai Meu Deus Esses adolescentes Volta pra sua aula E não repita mais isso